Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em pauta. Os combustíveis fósseis como o petróleo ainda são predominantes em qualquer economia do mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles são responsáveis por gerar energia e utilizados em diferentes ramos da indústria, bem como estão presentes no dia a dia das pessoas que utilizam veículos para se movimentar nos grandes centros urbanos. Para falar sobre a composição de preços desses combustíveis e propostas do governo a esse respeito, eu recebo aqui no Brasil em pauta o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo, boa noite a todos aqueles que nos assistem. Um prazer estar aqui no Brasil em pauta. Bacana, secretário. A gente vai falar de um tema muito importante que é essa questão dos combustíveis, como vimos aqui na abertura do programa, envolve a economia como um todo e o dia a dia das pessoas. Vamos começar em relação à variação de preços. Segundo a ANP, houve uma variação em relação aos três principais combustíveis, podemos dizer assim, gasolina, diesel e GRP, que é o famoso gás de cozinha. Como é que foi essa variação? Como é que ela está ocorrendo nesse ano de 2021? Bom, nós começamos o ano de 2021 nos mesmos patamares de preço que nós tínhamos lá no início do ano de 2020. Mas realmente, durante esse ano de 2021, nós vimos um aumento do preço dos combustíveis, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Isso é importante ressaltar. E não só aumento do preço dos combustíveis, mas aumento do preço da energia de uma maneira geral. E experimentamos aqui no Brasil aumentos da ordem de 31% no gás de botijão, no gás de cozinha, aumento de cerca de 35% na gasolina e aumento de 28% no diesel. É importante nós notarmos, Paulo, e todos os nossos telespectadores, que atualmente o preço médio Brasil do GLP, o gás de botijão, é de cerca de R$ 98,70, o da gasolina R$ 6,09 e o do óleo diesel R$ 4,77. Isso é preço médio Brasil. Essa é uma tendência mundial, esses aumentos que estão ocorrendo com os combustíveis, com os derivados de petróleo? É uma tendência mundial, devido a vários fatores que a gente pode comentar aqui no programa, mas é uma tendência mundial. Eu vou te dar apenas dois exemplos para a gente poder tocar nesse ponto. A Índia, por exemplo, dois exemplos bem distintos. A Índia, por exemplo, tem hoje os maiores preços da história dela relacionado a combustível, os maiores preços de combustível da história. A Espanha, na Europa, também está experimentando atualmente os maiores preços desde o ano de 2014. Então, realmente, é uma questão que vem impactando o mundo de uma maneira geral e impacta também o nosso país. E agora, uma questão correlata a essa que eu fiz. O que entra no preço dos combustíveis? A gente sabe que tem circunstâncias que são internacionais e tem circunstâncias nacionais. Vamos começar pelas internacionais. O que elas fazem para alterar o preço dos combustíveis e quais são elas? Essa é uma excelente pergunta, Paulo. Por que os preços dos combustíveis sobem? Então, o primeiro ponto é o seguinte, os combustíveis são derivados do petróleo. Então, o preço, o petróleo é uma commodity precificada em dólar no mercado internacional. Para que nós possamos ter uma ideia, o preço do petróleo, do petróleo tipo Brent, que é um marcador, no começo do ano era 50 dólares o barril. E hoje está na casa de 78 dólares o barril. Então, tivemos um aumento nesse ano de 2021 do petróleo de cerca de 55%. E é claro que se o petróleo aumenta e o combustível é derivado do petróleo, o combustível também aumenta. Um outro ponto importante, Paulo, é que, embora o governo federal venha fazendo, desde 2019, um grande esforço para atrair investimentos em novas unidades de refino, novas refinarias no Brasil, o Brasil ainda é importador de derivados. Nós importamos parte da nossa demanda de gás de cozinha, de gasolina e de diesel. Bom, e qual é o problema relacionado a isso? É que nós temos que ter os preços no mercado doméstico relacionados ao preço de paridade de importação. Mas por quê? Porque se assim não fosse, nós não teríamos nenhum agente econômico com aptidão ou com vontade de trazer derivados para o mercado doméstico. E isso poderia levar a um desabastecimento no país. Outro ponto, claro, como o combustível, o petróleo, ele é precificado no mercado internacional em dólar, o câmbio, a relação real e dólar, tem impacto também no mercado doméstico. E um outro ponto que é muito importante nós ressaltarmos são os tributos. Enquanto o tributo federal, ele é um valor fixo por litro, então eu tenho tantos centavos por litro, o tributo estadual, por exemplo, o ICMS, ele é um percentual sobre o preço final do combustível. Então isso também tem um potencial de aumentar ainda mais o preço do combustível. É como se fosse um efeito cascata, o combustível aumenta, eu aplico um percentual sobre esse combustível com esse aumento e o valor do ICMS em real por litro aumenta também. Então esses são os principais pontos que impactam o preço dos combustíveis no mercado doméstico. Temos aí pontos relacionados ao mercado internacional e pontos relacionados também à própria economia brasileira. Em fevereiro desse ano, o presidente Jair Bolsonaro, ele baixou um decreto que esses diferentes componentes que entram nos preços dos combustíveis deveriam estar elencados e apresentados nos postos de gasolina para os consumidores terem uma ideia de como os combustíveis, como esses componentes, eles complementam ali o preço dos combustíveis e o que os consumidores estão pagando. Por que eles estão pagando um combustível que se eleva e está se elevando em 2021? Esse decreto trouxe mais transparência em relação a esse processo como um todo, na visão do senhor, secretário? Eu acho que sim, tenho certeza que sim. Esse decreto ficou conhecido como decreto da transparência de preços. É um decreto onde nós colocamos que os postos revendedores, os postos de combustível, eles devem mostrar de forma clara e transparente para o consumidor brasileiro, né? O que eles estão pagando nessa formação de preço dos combustíveis, correto? Então, realmente trouxe maior transparência para o consumidor brasileiro e eu acho que é um decreto de fundamental importância e que beneficia muito o consumidor brasileiro. E os postos estão cumprindo o decreto lá de fevereiro? Quem fiscaliza isso é a ANP? Os postos estão cumprindo o decreto e todos têm aderido ao decreto. A fiscalização é feita por vários órgãos, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça, isso junto também com os órgãos de defesa do consumidor estaduais, os PROCONs estaduais e também a nossa agência reguladora, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, todos esses órgãos têm feito várias fiscalizações recorrentes para ter certeza do cumprimento do decreto que vem sendo cumprido. E a população que, obviamente, vai ali, abastece o seu veículo diariamente nos postos ou quando há necessidade disso, ela deu um retorno, já dá para ter uma ideia de que essa transparência, essas informações estão sendo assimiladas pelo público, até para o público entender a formação de preço dos combustíveis, por que eles estão se alterando esse ano em 2021? Paulo, sim, a gente tem visto que isso tem trazido uma resposta positiva para o consumidor brasileiro, o consumidor começa a consultar efetivamente dentro do preço final do combustível, quais são as parcelas que compõem esse preço, isso é muito positivo, então o consumidor consegue ver, por exemplo, paguei R$ 6,00 por litro na gasolina, para onde está indo esse valor, o que é efetivamente do combustível, o que é atributo federal, o que é atributo estadual. E tem um outro ponto muito importante, que o consumidor passa a atuar como um fiscalizador. Nós temos recebido, no Ministério de Minas e Energia, muitas notas fiscais de consumidor questionando a questão relacionada à composição de preço, atributo estadual, atributo federal, isso mostra que o consumidor realmente gostou da iniciativa e está fiscalizando esse preço nos postos revendedores. Bacana, secretário. Bom, o governo federal também apresentou propostas em relação a essa composição de preços dos combustíveis no país, mas eu vou deixar para a gente desenvolver essa ideia e essa proposta do governo federal no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo. Ok. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em Pauta com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho. Bom, secretário, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco dos combustíveis, da composição de preços, do decreto que trouxe mais transparência para a apresentação da composição de preços nos postos de gasolina, por que os combustíveis estão aumentando, quais são os fatores internos e externos, mas por conta de toda essa questão, o governo federal também enviou no primeiro trimestre deste ano um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional que propõe mudanças. Queria que a gente começasse o segundo bloco falando um pouquinho sobre isso. Tá ok. O PLP-16, o projeto de lei complementar número 16 de 2021, é uma iniciativa importante do governo federal, eu diria uma iniciativa estruturante, porque ela tem o potencial, as ações que estão ali, tem o potencial de reduzir o preço do combustível para o consumidor brasileiro. Quais são os principais pontos do PLP-16? Primeiro, a monofasia tributária no ICMS. Mas o que é isso, né? Para nós entendermos o que é a monofasia tributária. Hoje, o ICMS, o imposto estadual, ele é cobrada em todas as etapas da cadeia de comercialização de combustíveis. A ideia da monofasia tributária é que esse imposto seja cobrado em uma única etapa da cadeia, o que simplifica as operações. Segundo ponto importante do PLP-16 é que nós passaremos a ter, com a aprovação do PLP, um ICMS único, o valor único de ICMS por determinado combustível. Hoje, por exemplo, Paulo, o ICMS varia de produto para produto, de combustível para combustível e por estado. Então, vou te dar um exemplo. Na gasolina, nós temos estados que cobram 25% de ICMS, até estados que cobram 30%, 31%, 34% de ICMS na gasolina. Então, a proposta, nós temos um valor único de ICMS por produto. Então, o ICMS de um estado A na gasolina será o mesmo ICMS de um estado B na gasolina. Para o diesel, a mesma coisa, podendo variar entre produtos, entre diesel e gasolina, por exemplo. E o terceiro ponto importante, Paulo, é nós passarmos a ter o ICMS sendo um valor fixo por litro, como é o tributo federal, e não um percentual sobre o preço final do combustível. Porque isso, como eu disse, leva àquele efeito de cascata e potencializa o aumento do combustível para o consumidor final. Então, nós passaremos a ter o que nós chamamos de uma alíquota ADREM, um valor fixo por litro na cobrança do ICMS. Esses são os três principais pontos. E os impostos federais que incidem sobre os combustíveis são PIS-PASEP, CID e COFINS. Já os estaduais, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso, na composição do preço dos combustíveis ali, os impostos estaduais, o ICMS, ele tem uma percentagem maior do que os federais. Isso, exatamente, Paulo. Pergunta, isso é importante para o nosso telespectador entender, né? Dentro da formação de preços do combustível, nós temos basicamente cinco parcelas. A primeira parcela é o preço do combustível fóssil, propriamente dito, oriundo da refinaria. A gasolina, o diesel. A segunda parcela é o preço do biocombustível. Nós devemos lembrar que no Brasil nós adicionamos biodiesel ao diesel... O álcool anidro. E o álcool anidro, a gasolina. Perfeito. Terceira parcela, a margem de distribuição e revenda. O custo logístico que se tem para levar o combustível da refinaria até o posto revendedor. Correto? Quarta parte, o tributo federal, que é um valor fixo por litro. Então, o preço do combustível pode aumentar, que o tributo federal continua sendo o mesmo. E temos o tributo estadual, que, como eu disse, é um percentual e que varia conforme nós aumentamos o preço do combustível. Vou te dar um exemplo da gasolina. Eu disse anteriormente que o preço da gasolina média no Brasil é de R$ 6,09. Desses R$ 6,09, 34% é o preço, é o custo do combustível fóssil, da gasolina que sai da refinaria. 17% é o preço do etanol anidro que é adicionado à gasolina, 10% a margem de distribuição e revenda, 11% o tributo federal e 28% o tributo estadual. Isso é média Brasil, ou seja, o tributo estadual é mais de um quarto do preço final da gasolina. E existem casos em que esse tributo estadual chega a 34%, ou seja, mais de um terço do preço final da gasolina. E essa percentagem do ICMS incide na bomba sobre um valor médio que varia cada 15 dias? Exatamente. A base de cálculo do ICMS é o que se chama o preço médio ponderado final ao consumidor, correto? É um preço, na verdade, que cada estado faz uma pesquisa, correto? Do preço para o consumidor naquele determinado momento e isso é atualizado a cada 15 dias, correto? O que traz também grande volatilidade do preço para o consumidor final. O projeto de lei complementar também estabelece uma mudança em relação a essa temporalidade, não é isso? Não, na verdade, o projeto de lei, nós passamos a ter um valor de ICMS que é fixo. É um valor fixo em real por litro. Então, nós não teremos mais esse problema de ter o ICMS aumentando em função do aumento do preço do combustível. Mas quando esse valor for estabelecido pelo CONFAS, ele vai ser implementado depois de 90 dias? Acho que eu quis dizer isso, na verdade. Ah, sim, sim, sim. É claro. Porque aí, na verdade, todas essas tratativas, após a aprovação do PLP-16, tem que ser levada ao CONFAS, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, para se, dentro do CONFAS, estabelecer qual será a alíquota efetiva, o valor em real por litro. Esse valor fixo. Exatamente, né? E isso entra em vigor depois de um determinado tempo. Agora, imaginemos o seguinte, o CONFAS é formado pelos secretários estaduais da Fazenda, de todos os 26 estados e do Distrito Federal, e também representantes do Ministério da Economia, inclusive o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, tem assento no CONFAS. Será que vai chegar um consenso ali para saber qual que é esse valor fixo e ele valerá para todos os estados e o Distrito Federal? Como é que o senhor vê essa questão? Porque no Congresso Nacional já existem alternativas, diríamos assim, ao PLP enviado pelo presidente Jair Bolsonaro no começo deste ano. Como é que o senhor está vendo essa questão como um todo? Paulo, eu acredito que sim. Eu acredito que nós temos aí uma grande oportunidade de chegar a um consenso no CONFAS. Eu acho que nós vivemos um momento que nós temos uma pandemia global, temos um momento que, como nós falamos, temos um aumento da energia também a nível global que afeta o Brasil. E, claro, nesse momento nós temos que olhar para o consumidor brasileiro, todos trabalharmos juntos para que a gente possa trazer o maior conforto ao consumidor brasileiro. E eu tenho certeza que no âmbito do CONFAS, com os representantes do Ministério da Economia, com os secretários estaduais de Fazenda, a gente tem uma chance muito grande de chegar a um consenso dentro do CONFAS e termos essas alíquotas fixas para cada um dos combustíveis. E eu diria que isso traz previsibilidade para os estados, correto? Porque você passa a ter uma arrecadação que é previsível e não varia, correto? E traz imensos benefícios para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Então, eu estou confiante que a gente possa, sim, chegar a um consenso no âmbito do CONFAS. Segundo o projeto de lei complementar, originalmente enviado pelo governo ao Congresso Nacional, o CONFAS é que estabeleceria essa alíquota fixa no valor dos combustíveis, diferentes combustíveis, mas para cada um deles equivaleria para todos os estados e o Distrito Federal. Mas o próprio presidente Jair Bolsonaro, numa live recente, disse que talvez dessa forma o projeto de lei complementar não passe no Congresso. E uma ideia alternativa seria os próprios estados estabelecerem as suas alíquotas fixas. Por exemplo, o Ceará estabelece uma alíquota fixa, o Paraíba estabelece uma outra alíquota fixa. Essa discussão também existe ali no Congresso Nacional. Caso prevaleça essa alternativa, muda muito ou já melhora essa questão? Paulo, eu entendo que o projeto original, como você falou, trata de uma alíquota fixa e igual para todos os estados... Estabelecida pelo CONFAS. Isso, né? Correto, perfeito, correto. Claro que existem outras propostas que podem ser também colocadas em prática, correto? Discutidas no Parlamento, já que é ali que a discussão vai ocorrer. Exatamente. É legítima essa discussão no âmbito do Congresso Nacional. Mas eu entendo que, de qualquer forma, um ponto importantíssimo... É ter uma alíquota fixa. É ter uma alíquota fixa por litro, entendeu? Para que nós não tenhamos esse efeito em cascata que nós temos quando o preço do combustível aumenta. O preço do combustível aumenta, o ICMS incide um percentual sobre esse novo preço e aí nós temos um aumento potencializado. Então, o fundamental realmente é nós termos uma alíquota fixa por litro para o ICMS, dando previsibilidade para a arrecadação dos estados e para o consumidor brasileiro. Tanto que a arrecadação dos estados, se não me engano, ela aumentou abruptamente, mais de 30% em relação aos combustíveis no primeiro semestre de 2021, por conta desse efeito cascata. Sim, a arrecadação dos estados tem... Por conta do ICMS. É isso, né? O combustível aumenta, o ICMS incidente ali também é um percentual. Então, é aquela história, 10% de R$ 6,00 é um valor, são R$ 0,60, né? 10% de R$ 7,00 são R$ 0,70, correto? Então, o percentual não muda, mas o valor arrecadado em real por litro aumenta. Agora, o projeto de lei tem que ser aprovado esse ano para já valer no ano que vem, essa alíquota fixa? Essa é a ideia, Paulo, essa é a ideia. Além dessa proposta, que foi uma proposta ali apresentada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, com sua equipe, Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, o Congresso Nacional, no começo desse ano, existem outras propostas, outras ideias que estão sendo gestadas no governo federal para enfrentar essa questão do preço dos combustíveis? Existem, Paulo. Na verdade, muitas ações já foram tomadas e outras estão sendo pensadas para serem implementadas. Então, vamos lá. Ações que já foram tomadas. Você mesmo disse quais são os tributos federais incidentes nos combustíveis. PIS, PASEP, COFINS e CID, correto? CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Para nós termos uma ideia, a CID hoje, em todos os combustíveis, ela está zerada, com exceção da gasolina, onde ela é um valor pequeno, R$ 0,10 por litro. Então, isso é um ponto importante, né? Em março desse ano, o governo federal publicou um decreto onde ele reduziu a zero a alíquota do PIS, COFINS, sobre o diesel, por 60 dias, correto? Só para você ter uma ideia, a alíquota de PIS, COFINS no diesel são R$ 0,35 por litro. Então, o governo federal abriu mão disso por 60 dias no diesel. Além disso, nesse decreto, o governo federal reduziu a zero o PIS, COFINS, incidente sobre o gás de cozinha. Então, hoje, se você pegar o gás de cozinha, você não tem nenhum tributo federal no gás de cozinha, correto? Além disso, recentemente, em agosto, o governo publicou a MP dos combustíveis, que tratou da venda direta de etanol hidratado para o posto revendedor. Sem intermediários. Sem intermediários, sem o distribuidor, né? Então, produtor direto para o revendedor. E tratou também do fim da tutela regulatória de fidelidade à bandeira. Por que isso? Porque isso tem o potencial de levar a maior concorrência. E maior concorrência leva a uma redução de preços. E estamos estudando, Paulo, uma série de outras iniciativas. Existem várias possibilidades, claro, cada uma com seus desafios para a implementação. Por exemplo, uma maior redução dos tributos federais, é possível, correto? Uma reserva estabilizadora de preços de combustível, o que seria isso? Um fundo que receberia recursos orçamentários e, no momento de alta do preço dos combustíveis, ele seria utilizado para manter o preço dos combustíveis num determinado patamar. O colchão tributário. O que é o colchão tributário? É também um tributo contracíclico, onde, quando o preço do petróleo aumenta, eu diminuo esse tributo. Quando o preço do petróleo diminui, eu aumento esse tributo. Para o GLP, para o gás de cozinha, nós entendemos que, muito mais do que um problema de preço no gás de cozinha, nós temos um problema social. Temos que atender ao mais vulnerável. Então, o governo está trabalhando também em subsídios relacionados ao GLP para essas classes menos favorecidas. Então, uma série de ações estão em estudo. Como eu disse, cada um para o seu desafio para a implementação. Estamos trabalhando juntos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, para que a gente possa entregar o melhor para a sociedade brasileira. Essas informações todas podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia, secretário? Perfeito, perfeito. Nós temos disponibilizado todas essas informações, temos também tratado de forma transparente com a empresa e com a sociedade de todas essas ações que o governo federal está tratando nessa questão que é muito importante, que é o preço dos combustíveis no Brasil. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Acho que foi bem esclarecedora. Para os telespectadores que nos assistem, eles, com certeza, tiveram ainda mais informações a respeito dos combustíveis no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado a todos que nos assistiram. Hoje eu entrevistei o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Mauro Coelho, do Ministério de Minas e Energia. E o Brasil em Pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto